Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sempre melhorando, buscando melhorar, né? Cara, e fala buscando melhorar, e nesses quatro anos, como é que está? Melhorou bastante nesses últimos quatro anos para vocês? Maturidade, né? Evolução. A gente nunca para de evoluir, sempre aprendendo. Sempre produzindo, compondo, correndo atrás. É para frente que se anda, né? Vocês estão juntos há quanto tempo, Bruno? Cara, a gente está juntos há oito anos. Mas eu, Ed, é amigo de infância, né? O Ed me viu na cena, a gente morou na mesma rua. Não, já tem uma música, né? A gente morou e cresceu. É mais ou menos isso, hein, sei lá. Já tem já muito. Você mudou de lá, tem uns seis... Acho que tem oito anos. É oito anos, foi logo no começo da dúvida. Tem oito anos que eu mudei. Pessoal lá da Cidade de Ardyn, grande abraço lá. Foram 22 anos de convivência, né? O dia inteiro andando junto e, saca, cantando na esquina lá de casa. Nas pracinhas. Sabe o que é engraçado? É que quando eu mudei, é porque meu pai tinha uma chácara ali perto do Flamboyant e resolveu construir. E quando eu mudei para lá, eu achei que a amizade do Bruno ia... Porque acaba afastando. Sim. Não, pelo contrário. A gente sempre encontrou e sempre saiu junto. E aí a gente... O Goma também. O Goma. Grande abraço, Luiz Romulo aí, Mafra Barbosa, vulgo Goma. E a gente está sempre junto. Não mudou nada. Não mudou nada em relação à nossa convivência e tal. Até então, porque todo dia é show, graças a Deus, né? Então, assim, a gente tem uma convivência bem sólida mesmo. Bom, e quando é que vocês decidiram e perceberam que havia a possibilidade de construir uma carreira juntos como músicos? Isso aí vem da base, sólida da amizade, né? Porque não se constrói uma dupla da noite para o dia. Porque você vê aí duplas se acabarem por convivência, por um tirar a paz do outro, um desrespeitar o outro. Porque se isso acontecer, você... Quando você tenta tirar a paz do seu parceiro, você está tirando a sua própria paz. E a gente tem um respeito acima de tudo. E a gente notou que isso podia dar certo, porque... Por causa da solidez dessa grande amizade, né? Porque a gente cresceu e morou na mesma rua. E tal, mas é como se fossem irmãos de sangue mesmo, assim. A gente, do nada, a gente falou, vamos cantar, já que... A gente sentiu uma vez que a gente estava tocando... É porque a gente é eclético, né? A gente, para se viver na noite, a gente toca de tudo. E a gente estava tocando MPB e pop rock. Aí, num certo dia, o povo pediu um sertanejo para a gente. E a gente mandou ver. E o povo se exaltou e levantou da mesa, levantou o copo. E foi aquela exaltação. E a gente notou e falou... Os amigos, alguns, vocês têm que ser dupla. E agora vocês acertaram. Aí despertou o interesse na gente, sabe? De voltar a cantar o sertanejo, que até então estava meio que esquecido na época. Porque estava em ascensão, era o pop rock e tal. Eu fui do Mister Jim por nove anos. O Bruno também já cantou rock também. Tanto na Lenda a Lenda, na Bob Heats. Teve alguma outra banda, Bruno? Não, não. De rock foram essas duas mesmo. E ambos aprendemos bastante, né? Com estilos e tal. E a diversidade que se encontra, né? Em cada estilo que... E vocês se lembram de qual música foi essa que vocês tocarem? O povo pulou em cima da mesa e enfiou o chifre no chão e saiu arando? Trio Parada Dura... Telefone Mundo. Telefone Mundo. Faz um pedacinho aí. Fala aí, eu vou fazer. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhe satisfaz E aí começou a dupla Ed e Bruno Partindo e falou, ó, esse negócio dá jogo. Rapaz, e... Engraçado que a gente tinha outro nome. Veio outro nome? Veio Tom, vai falando, vamos colocar um nome fantasia aí, pelo menos... É, a gente já foi procurar o nome. E aí, como é que foi essa busca do nome? Meu irmão. Meu irmão doido, né? O Tom Faria. Tom Faria saxofonista. Ele falou assim, rapaz, está em evidência o nome daqueles caras lá da Fórmula 1. Então, Miguel Alonso e... Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya. Coloca Juan Pablo e Miguel. Eu falei, Juan Pablo e Miguel? Não, ficou o que tem na cabeça? Até que suou bem o Juan Pablo. Suou bem. Putz, cara. Pra apresentar. É, na dupla espanhola, né? Pensou, vamos cantar só a bolera. Aí, na hora de apresentar. Boa noite, gente. Eu sou o Juan Pablo. E eu sou o Miguel. Os tipos de encontro aliados pra caralho. Tá, sou o Miguel. Sou o Miguel. Aí, aí, reprovação. 100% de reprovação, cara. Por parte da própria dupla, né? Nossa, bicho. Eu estava suava quando era pro Vasco. Na hora de anunciar. Aí, um amigo nosso, eu lembro que foram várias pessoas. Ô, por que você não coloca Ed Bruno? Aí, aquele negócio. Eu lembro de um grande amigo nosso aí da música, que é o Thiaguinho de São Bagunça. Cara, coloca Ed Bruno, velho. Ed Bruno, pronto. Inclusive, grande abraço pessoal de São Bagunça, Renatinho. Isso aí. Tamo junto, Thiaguinho. Grande abraço pessoal aí. E, cara, ficou. Ficou Ed Bruno. Ed Bruno. A gente correu atrás e já registrou nome, patente, fez a logomarca e ficou. Cara, vamos ouvir então uma do Ed Bruno. Vai. Assim, que tá na boca do povo, que tocou. Advogado de boteco? Pode ser advogado de boteco. Vai lá. Advogado de boteco. Olha só o nome da música. Estou me apresentando ao tribunal Minha sorte, o juiz também estava no local Despedida de solteiro, de um amigo da quebrada De repente a mulher dele me apareceu do nada É tapa pra cá, cabelo pra lá Esconde as meninas lá debaixo do sofá Batou na cueca, unhada no braço A polícia chegou, todo mundo enquadrado Vai resolver no tribunal Ele não te traiu, meu amigo, é boa gente Garanto pra você, o meu cliente é inocente Se precisar de advogado, chama que eu tô dentro Pagando minha cerveja, eu compareço e te presento Ele não te traiu, meu amigo, é boa gente Garanto pra você, o meu cliente é inocente Juiz tá na minha mão, ele também é culpado Sabe o tamanho do problema que é ser um homem casado E vai pagando, eu vou bebendo E vai pagando, eu vou bebendo Advogado de boteco, assino embaixo e defendo E vai pagando, eu vou bebendo E vai pagando, eu vou bebendo Advogado de boteco, assino embaixo e defendo Dependendo do advogado, esses honorários ficam caros, meu amigo Com certeza, mas o juiz tava no local, ele é cúmplice e álibi também, né? Deixa eu te falar, nessa música eu faço uma sirene, mas pelo horário Condição do horário, né? Nem sei se vai sair alguma coisa de sirene não Só dos shows aí, antenado na sirene, o pessoal faz junto E sabe que na hora do show sai Sai, de manhã nós estamos com a voz grávida Tivemos que baixar até o tom aqui Eu sei como é que é isso Bruni, como é que estão os shows? Cara, graças a Deus a gente tem uma agenda bem farta mesmo Graças a Deus, assim, a galera de Goiânia já acompanha o Ed Bruno Onde a gente tá, a galera sempre tá junto Entendeu? A gente vê várias, as mesmas pessoas em vários shows Isso é gratificante, cara Você vê que você tá conseguindo conquistar o público fiel, entendeu? E tipo, a gente tá tocando de... A gente faz em média de 5 a 6 shows a semana Entendeu? É bom de... No Alabama tem Santa Fé, tem Vila Mix, tem Boate Carlota Que a gente tá também Rodei Rock Bar Fora os interiores, né? Que a gente... Sábado passado fizemos 3 shows, cara Tipo assim, o último a gente fez em Caldas Novas Começando 2 da manhã Mas é muito bom, cara É um cansaço, assim, que vem junto com o cansaço Aquela gratidão De você tá conquistando o seu espaço, né? Por si próprio, né? Por si só Você encosta a cabeça no travesseiro Você fala, nossa, graças a Deus Missão cumprida Missão cumprida Cumprida com U e com... Comprida com O, né? Porque não é fácil, sabe? A gente saiu do Alabama Já pegou a estrada E foi pra Caldas Novas Foi aquele negócio A gente teve um programa de TV também Ao meio-dia Então foi correria Correria E a gente... É gratificante No domingo Quando a gente acorda Nossa, cara Que bacana A sensação de dever cumprida É ótimo, cara Que valeu a pena, né? Valeu Bom, e tá valendo a pena, né? Pra vocês Eu acho assim E o fato de vocês terem... Você tem... Me falou que você... O teu pai é músico Inclusive mais músico da área clássica Mexia com... O seu pai trabalha com orquestras, essas coisas? É, meu pai foi guitarrista Da orquestra espanhola Eu não sei como é que... Especificadamente eu não sei Se era uma junção de duas orquestras Chamada Cassino de Sevilha E Alegria de Espanha Eu não sei se as duas eram unificadas e tal Mas ele viajou muito Venezuela Uruguai, Paraguai Chile, Espanha E fizeram turnê no Rio de Janeiro também E tal E depois disso ele passeou pela MPB Pela música brasileira Popular brasileira num todo Faz uma segunda voz também divina Então, o que nós conversamos aqui no começo Vocês tem uma base musical bem atlética, né? Bastante diversificada E como é que é trabalhar essa diversidade No ritmo, no sertanejo? Vocês trazem isso pro sertanejo? Vocês colocam essa pegada pop? Essa pegada MPB? Enfim, essa diversidade musical Vocês colocam no som de vocês? A gente tenta infiltrar um pouquinho de cada coisa, né? Que a gente aprendeu, que a gente fez no passado Eu, por exemplo, já tive bandas de rock Já fizemos até um cover a uma época do U2 Quando a gente fazia um repertório de 20 músicas do U2 Tocamos em grandes casas de show do rock Do ramo de rock aqui em Goiânia Inclusive no Bolshoi Fizemos uma temporada lá no Bolshoi No mês de julho E foi a época que a gente encerrou a banda Porque já não estava dando para conciliar mais Então, a gente pega sempre nas composições Não tem jeito Tem um dedinho lá no rock'n'roll, no MPB Uma vez, agora recentemente Eu entrevistei o milionário Zé Rico Aí o Zé Rico me falou uma coisa E deu um conselho para a turma Era um encontro de gerações lá na Pecuária Tinha uma dupla nova tocando no palco E o milionário Quando eu perguntei sobre essa interação que eles têm com as duplas novas O Zé Rico, o milionário Ele foi bastante cauteloso e disse o seguinte Falei, olha Eu só vou dar uma dica Para essas novas duplas que estão surgindo agora Repertório Repertório é tudo Nós estamos há 45 anos no mercado Por conta de repertório Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma verdadeira revolução na música sertaneja Dessa música sertaneja universitária que está rolando aqui em Goiás E conquistou o mundo E está todo quanto é canto do Brasil Foi até interessante o que ele falou Porque eu sempre tive esse pensamento Antigamente, parece que as músicas eternizavam Milionário Zé Rico, por exemplo, tem um repertório, sei lá, de mais de 40 músicas Que são eternos Onde você toca, em qualquer época do ano Geração também A galera vai conhecer A galera vai gritar Hoje não Hoje você tem uma música que estourou no carnaval ali Que ninguém aguenta ver ela hoje mais Entendeu? Uma música que foi hit no carnaval Por exemplo, não tem nem um ano que o carnaval passou E se você tocar ela hoje A galera fica até meio, tipo assim Pô, estou tocando música velha Entendeu? Então, assim, é estranho Por quê? É a grande diferença de hit e sucesso Isso Porque o hit é Ela tem um prazo de duração de no máximo uns 3 a 4 meses Estourado, né? Estourado e passou Isso que acontece Às vezes é prejudicial A maioria das vezes é prejudicial A carreira de grandes artistas Que tem uma carreira sólida De repente estoura Faz o que é o hit, né? Estoura Aí depois volta para o mesmo lugar Escora, né? Eles acomodam Exato Esse é o grande problema Agora duplas consagradas Igual, por exemplo Jorge Matheus Vitor e Léo Vitor e Léo Zezé de Camargo e Luciano Eu só estou citando duplas assim Que conseguiram Citando de Chororó E tem várias outras N duplas Que mantiveram E estão até hoje no mercado aí Pela solidez Porque não é só um hit É sucesso E o sucesso É igual o Bruno falou Ele é eternizado Não é uma música de uma modinha E tal Que vai pegar Então Esse é o risco Esse é o risco Da ilusão De você achar que Encontrou o hit Eu prefiro Viver do jeito que a gente está vivendo aqui Eu considero que as músicas Nossas não são hits E sim São São músicas São relatos, né? Da vida cotidiana E histórias engraçadas às vezes Mas que fica Guardada na memória das pessoas De alguma forma Mas que uma hora Vai alcançar o sucesso Vocês fazem Vocês têm o sucesso hoje Vocês têm uma carreira sólida Mas o sucesso que eu digo É esse sucesso Que daqui a 10 anos Estouro, né? Estouro Aquele estouro em todo o Brasil De uma forma que Vai ficar na cabeça das pessoas E se vocês procuram esse caminho Eu espero que vocês consigam Porque aí sim É uma música sertaneja De responsabilidade E que mantenha Que mantém inclusive A fama de Goiás De conseguir Exportar duplas De qualidade De sucesso Para manter o sucesso aí Onde é que você for tocado Daqui 10, 15 anos Você vai conseguir Botar na boca do povo A esse sucesso Vamos tocar um sucesso de vocês aí Mais um Vamos falar em sucesso Vamos lá Vamos lá Mais uma dose de amor Mais uma dose de amor Usa nova Três semanas lançadas Mais uma noite sem você Estou ficando assim Meu coração descompassado Estão fora de mim Cada copo que esvazia Aumenta a solidão Cada minuto é muito tempo Aqui sem você Um mês parece um ano Chego quase a enlouquecer Briagado de saudade Até o amanhecer Eu já bebi toda a bebida Que tinha no bar E o coração Meu inimigo Não quer me ajudar E quando toco o telefone Penso que é você Preciso encontrar Um jeito de te esquecer Eu me afogo Em cada gole Nessa solidão Ver o seu rosto Em cada rosto É pura ilusão Gastor me ajude A me livrar Dessa tristeza Mais uma dose De amor Aqui na minha mesa Mais uma noite sem você Estou ficando assim Meu coração descompassado Estão fora de mim E cada copo que esvazia Aumenta a solidão Cada minuto é muito tempo Aqui sem você Um mês parece um ano Chego quase a enlouquecer Briagado de saudade Até o amanhecer Eu já bebi toda a bebida Que tinha no bar E o coração Meu inimigo Não quer me ajudar E quando toco o telefone Penso que é você Preciso encontrar Um jeito de te esquecer Eu me afogo Em cada gole Nessa solidão Ver o seu rosto Cada rosto É pura ilusão Gastor me ajude A me livrar Dessa tristeza Mais uma dose De amor Aqui na minha mesa Tá aí mais uma dose de amor Ed Bruno aqui no DMTV Ao vivo Pra você que tá conectado Com a gente nesse momento Meninos Queria demais agradecer A participação de vocês Aqui no programa Desejar mais sucesso Pra vocês E saber que Da última vez Que vocês apareceram aqui Até hoje Mudou pra caramba Vocês tem uma agenda Hoje fantástica Conquistou Goiânia Tá conquistando Goiás Tá conquistando o Brasil E isso é bacana Demais da conta Vocês melhoraram mesmo Produção Nossa Atenção produção Mostra aí como é Que os meninos melhoraram Dá um bico nessa foto Olha Se bem que eu também Tô um desastre Eu sou da esquerda Né Gordinho Fofo Que mulam Aí Bruno Como é que você tá Olha Eu fico olhando aqui Cara Esse boné É porque assim A roupa A gente não sabe Ela some do seu guarda-roupa Mas essa camiseta Tá com goma Tá com goma O boné Sumiu A calça Não sei também Esse boné Essa calça Não faço nem ideia Bicho É muito engraçado Olha Que beleza Eu não sei se eu tava Eu não sei se eu tava De aparelho Inclusive essa foto É oficial de vocês Essa foto foi enviada Pela produção de vocês Olha lá A logomarca O bairro Rodrigo Freitas Rodrigo Freitas É o famoso Orelha Que trabalha Na verdade Na verdade Tem uma história interessante Que ele começou Tirando foto E ele trabalhava Por conta própria Sim Ele trabalhava pra gente Só por conta própria Eu falei Bicho Que que é esse cara Ele tá seguindo a gente Pra tudo quanto é lugar Que que é esse cara De repente Ele foi parar lá Em Anicuns E o ônibus quebrou E ele foi de moto Daí foi um dia de cachorro Chuva Chegou lá Ele trabalhava pra gente Sem a gente nem Saber A gente sabia Mas deixa o cara Aí eu falei Bicho Como é que você vai embora Não eu vou esperar O corujão aqui Das quatro Cinco horas da manhã Falei Não moço Bora na van Com nós aí Aí eu falei Bruno Vamos capturar Esse menino Porque É digno De De empenho De profissional Aí a gente chamou ele Pra trabalhar Grande abraço Tá aí Pai Vocês viram que melhorou Demais da conta Se Deus quiser Daqui quatro A gente chega melhor ainda E metendo o pau Nessa Metendo o pau A gente vai tirar Uma nova foto Daqui quatro Olha Nossa Aí o Alex Que tênue Que é aquele que eu usava Cara Nossa Eu tô ridículo Na filmagem O suéter Que eu tava usando Pelo amor de Deus Suéter Eu tava usando suéter Eu tenho suéter até hoje A gravata eu até uso até hoje Mas o resto eu não consigo usar mais não Não cabe mais em mim Meninos Queria demais agradecer A participação de vocês aqui Olha só Tem o site aí Tem as redes sociais Ed Bruno Tem o site www.edbruno.com.br Tem o WhatsApp Enfim Tem todos os contatos Pra você que tá querendo contratar Ed Bruno Pra animar o seu evento Pra animar a sua festa Enfim Sua despedida de sogra Despedida de solteiro Velório Enfim O que for O que for Nós tamo junto Tamo dentro aí Tem tempo ruim não Tem tempo ruim não Tamo junto Meninos Obrigado pela participação de vocês aqui A gente só tem a agradecer a vocês Do DMTV Dia da Manhã Toda organização Que sempre tratou a gente muito bem Agradecer você Alex Você O Cristiano também Que entrou em contato com a gente Todo o pessoal da produção Desde Do redator Os jornalistas aqui Até o pessoal Que Que trabalha na limpeza Dessa grande empresa aqui E a gente É extremamente grato Pela Essa oportunidade Que você nos dá E dá pra artistas novos Que surgem a cada dia Imagina A satisfação é nossa De receber Vocês que estão fazendo muito sucesso E Sempre passam por aqui É brilhante o nosso programa Bruno Obrigado pela sua participação Mais uma vez Vamos ver se a gente vem Mais Um tempo menos curto É Vamos ver se reduz um pouco Esse hiato aí Esse tempo Quatro horas é muita coisa Quatro horas é muita coisa Obrigado mais uma vez A todos vocês aí Do Diário da Manhã Estamos juntos Galera Compareçam nos shows Vocês também Todo mundo Olha aí Quero mandar Eu quero que vocês Mandem um abraço Para o meu pai Que está sempre acompanhando E meu pai Que ele entra no DM Digital também Meu pai 70 anos lá E está lá Na era digital Tecnológica E sempre acompanha Domingos Domingos Faria E tem no Youtube também Tocando Quem quiser Tem Depois você dá uma olhada Depois dá uma olhada Lácio Domingos Faria Um abraço Obrigado aí Por acompanhar o Diário da Manhã O DM.com É sua mãe? Como é que é o seu nome? É Mariazinha Dona Mariazinha Minha mãe Isaura também Dona Isaura Família toda Papagaio Cachorro Periquito Gente Obrigado mesmo A participação de vocês Obrigado A gente te agradece Bom Vamos ficando por aqui Você Continua ligado Na nossa programação E a gente volta Daqui a pouquinho Com o Esporte na Rede Tchau, tchau gente Um abraço Tchau Tchau Tchau